Bom dia, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Daniel Adams. Eu quero hoje compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, que esse dia eu já profetizo, seja um dia de bênção para você e para a sua família. Você que está me vendo pela primeira vez, já convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de mensagens diárias às seis da manhã e às vinte horas, todos os dias, mensagens de fé, de encorajamento, de esperança. Eu quero te ajudar no teu crescimento espiritual. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Salmos, capítulo 139, verso 4. Quem escreveu esse Salmo 139 foi Davi. E Davi, quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele se tornou um pastor de ovelha, com diligência, recebeu um Espírito Santo de Deus. Então ele foi o melhor pastor de ovelhas. Ele fez o trabalho com diligência, cuidou das suas ovelhinhas, protegendo os lobos, dos leões, das bestas feras do campo. E passando esse tempo de pastor de ovelha, logo ele se tornou um oficial do exército de Israel, quando ele derrotou o gigante Golias. E ele se tornou um homem vitorioso. Em todas as batalhas que Davi empreendeu, ele foi vitorioso. Era um homem que conseguia unir a sua tropa e eles serem unânimes, sempre na batalha, ouvindo a voz de comando de Davi. Davi, ele sempre rogava as bênçãos de Deus, pedia para que Deus desse êxito em todas as batalhas. E Davi, ele traz agora uma verdade maravilhosa que nós podemos aplicar para nossas vidas. Fala de um Deus onisciente, um Deus que sabe de tudo, um Deus que conhece os nossos corações, nossas necessidades, nossa ansiedade. Não é oculta aos olhos de Deus. Ele fala, ainda a palavra não chegou à minha língua, tu, Senhor, as conheces todas. Aí fala de um Deus que conhece nossas necessidades, nossas dores. Por isso, nós temos que nos aproximar diante de Deus e ter essa convicção que Deus conhece as nossas necessidades e Deus vai agir ao nosso favor. Mas o que Deus espera de nós é essa atitude de fé, de submissão a Deus, de humildade a Deus, de pedir, Senhor, me socorra, me ajuda. Assim como Davi obteve vitórias em todas as batalhas, todas as guerras que ele enfrentou, ele não perdeu uma, porque ele aprendeu a andar na dependência de Deus. Ele aprendeu a parar um tempo e buscar a presença de Deus, até ouvir a voz de Deus, até receber, vá, que eu sou contigo, vá para essa batalha. Então ele aprendeu a ter paciência e esperar a bênção de Deus, esperar a direção de Deus. Então é muito importante, amados, antes de você tomar qualquer decisão, você entrar na presença de Deus. Como está escrito, Mateus 6,6, entra no teu quarto e Deus que te vê em secreto. Em secreto, Deus vai te recompensar, Deus vai te abençoar. É no secreto que Deus vai falar com você. Então você tem que aprender a ter essa comunhão com o Senhor. Porque a Bíblia fala, ainda a palavra não chegou à minha língua, tu, Senhor, conheces toda. E vai falando mais, dos 5 e ao 6, olha o que fala, tu me cercas por trás e por adiante de mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Então tu me cercas, tu me proteges, o Senhor me ampara, o Senhor me dá o sustento, o Senhor me pleiteia a minha causa. Por isso, amados, quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 8,31, fala assim, posso todas as coisas, porque é Deus que me fortalece. Ele fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós vemos, amados, que são verdades, são princípios. Se Deus é por nós, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor, o meu pastor, ele não vai deixar faltar nada na minha caminhada. Posso andar pelo vale da sombra e da morte, mas não temerei mal algum, porque o Senhor, ele me cerca por detrás, por diante, e sobre mim, põe a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, para mim, é sobremodo elevado, que não posso atingir, que não posso imaginar. O verso 7,8 fala assim, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá está o Senhor. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está o Senhor. Então, amados, não tem como fugir de Deus. É Deus que está conosco. É Deus que nos protege. É Deus que nos ampara. Então, amados, você tem um Deus que pleiteia a tua causa. Como eu mencionei, Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? E Filipenses 4,13, fala assim, posso todas as coisas, porque Deus me fortalece. Posso todas as coisas, até nas provas, até nas adversidades, nas perdas, eu posso todas as coisas, eu posso vencer, posso prevalecer, porque Deus me fortalece, Deus me ajuda a superar os momentos difíceis. E olha o que diz a palavra do Senhor também, Salmos 139, verso 16, os teus olhos me viram, a substância ainda em fome, no teu livro, foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que coisa linda, amados, fala assim, que o Senhor te viu ainda em substância, ainda em fome, você ainda não estava formado no ventre, o Senhor já escreveu todos os dias da sua vida, e com certeza ele escreveu vitórias em todas as adversidades, porque Deus começa uma boa obra, ele completa essa boa obra, como está escrito em Filipenses 1,6, estou plenamente certo, que aquele que começou uma boa obra, em vós, há de completar essa boa obra. Por último, Salmos 139, verso 23, fala assim, Ele faz uma oração de praxe, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma maldade, alguma coisa errada, algum pecado escondido, alguma mágoa, vê se há em mim, para que eu possa enfrentar os meus inimigos, enfrentar o dia a dia, mas com o coração purificado. Então, que você tome posse dessa palavra, antes de você começar o seu dia, peça a Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum pecado, algum sentimento ruim, porque eu não quero ter fracasso no dia de hoje, eu não quero enfrentar os inimigos, e ser derrotado por ter mágoa, ressentimento, pecado escondido. Então, amados, aprenda a andar em obediência, em santidade, no temor do Senhor, jamais agasalhando qualquer sentimento ruim. Amém? Então, guarda essa palavra. Ainda a palavra não chegou à minha língua, o Senhor conhece-se todas. Então, aprenda a andar na presença de Deus, andar em obediência, em linha com a vontade de Deus, e assim você prosperará na terra dos viventes. Pai, eu quero abençoar todos os meus queridos irmãos, eu profetizo um dia de vitória, um dia de bênção, um dia de, ó Deus, de colheita, Senhor, que o Senhor abençoe o dia dos teus filhinhos, que o Senhor desembarasse os caminhos, libera os negócios, libera os projetos, libera os sonhos. Pai, que todo o levante do inimigo caia por terra, eu declaro que a mão do Senhor está sobre teus filhinhos, e a mão do Senhor o conduz em vitória, em vitória, em força, em força, em glória, e em glória. Eu abençoo a todos os teus filhinhos. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Se essa mensagem o Senhor falou ao teu coração, compartilhe com os seus amigos esta mensagem. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe você e a sua família. Amém.